Jurandir de Sousa tá perguntando, tudo em você é natural? O que que não é natural? Ai meu Deus, peito não é natural? Peito não é natural? É, o que mais? O que mais? O bumbum, o bumbum é natural? Tem uns truques aí no bumbum? Não tem truque não. Nada? Não. Nada? Desde que eu te conheço, realmente você tem um bumbum, uma coisa maravilhosa. Nação abençoada. É, e não botou nada no bumbum? Não. Pra ficar em pé, pra ficar sorridente? É assim mesmo, pá? É natural, o bagulho é natural. E o que eu acho que é natural, que não é natural? Botox, é fácil, botox. Isso é normal, todo mundo faz botox. Já fiz a harmonização. Harmonização, pá e tal, e o que mais? Estudo natural, pá, legal. Já fez aquela cirurgia que a Geisa Ruda fez uma vez, pra ficar virgem de novo? Não, eu já sou coisada, já sou virgem, já sou coisada. Essa coisa é muito engraçada. Ela é humorista, ela sou coisada. É miudinha, Sérgio, é miudinha, é miudinha. Ah, é miudinha? É? Então é coisada, é miudinha. Gente, misericórdia de Deus. Não é legal, não, a gente tá aqui porque tá na moda. Socorro. Não tem mais cirurgias agora que é... Ai, papagaio, tu tá muito ginecologista, pelo amor de Deus. Não, mas não tem uma cirurgia que... Tu recebeu ginecologista. Tem, de reconstituição. Reconstituição, que não sei o quê. Como é que é o nome? Tem um nome, né? É porque eu acho que não tem muito tempo pra usar. Como eu viajo muito, trabalho muito, não dá nem muito tempo de usar, de gastar. Então é tudo direitinho, entendeu? Não arrebentou nada pra reconstituir nada. Então tá tudo ok. Então é quase... O que tem perigo de arrebentar, eu não uso, depois posso bichuzar. Então as pereguinhas tá tudo ok, tá tudo... Precisa fazer reconstituição de nada. Ah, para, pô. Tu não fica regulando isso, não. Tu regula? Eu regulo, dói tanto. Que é isso? Para com isso. Tu regula a partir dos fundos? Claro, se tem as bichas. Pra quê? Cada um com seus... Não, tu tá falando sério. Claro, eu sou a favor das bichas, não deixo pra elas. Mas isso acontece em datas especiais ou você nunca, porra, de repente... Para com isso, pô. Dói muito, tá doido. Eu tenho tempo... Fiquei vesga, não dá pra mim, não. É mesmo? Tu foge da parada? Doido. Cheguei quase a desmaiar. Tu foge da parada? Quase que eu chamei ambulância. Fuse. Não, dá pra mim, não. Chegou a quase desmaiar, é isso? É verdade, é isso? Tu chamou ambulância? Amigo, dói muito, tá doido. Nunca tentou, não? Não, não, cara. Não, não, cara. Mas você anda com os teus amigos, como é que você chama? Todo bicho, eu amo. Então, e eles devem falar, pô, vai lá que é bom, vai lá que é bom. Eles não ficam te ensinando como é que é a parada? Mas eu tenho eles, então eles não me forçam muito, não, sabe? Eles dão a instrução, mas eles entendem que cada um tem que fazer a sua parte. Eu faço a minha, eles fazem a dele. Eles fazem, cada um contribui com o mundo como pode. Cada um dá o que pode ao mundo. E eles têm tanto talento nisso, pra quê? Se eu tenho talento na frente, eles têm o talento deles, a gente se une e aí a gente vai conquistando o mundo. Cada um tem o seu talento, entendeu? É isso aí, tu corre até. É isso aí, gente. Ela deve ser ligeira, né, velho? Cada um cara é muito engraçado, velho. Ela deve ser ligeira. Então, tu corre da parada, tu corre. Tu tem medo, tu tem trauma. Isso é trauma, sabia, cara? Isso é trauma. Será? Mas eu nunca, tipo, fui querer ser ativo assim, ativar as pregas, não. Nunca quis. Esse negócio... Nunca... Fala, pô. Pode falar. Aqui é bate-papo, aqui é nada. Aqui não tem problema, não, pô. Porque assim, o clitóris da mulher, Serginho, é na frente, né? E de vocês é atrás, então, tipo... Não entendi nada. O clitóris é atrás? Que novidade é essa? Vamos dar assunto. Clitóris, clitóris. Vamos falar um pouco de religião. Vamos falar um pouco de religião. Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. É, tu socorro. Meu filho, que é gringo, meu filho, que é gringo. Cadê Igor? Cadê Igor? Ele tinha os 14 anos, meu filho, mora em Londres, né? O Edgar. Aí um dia, ele jogou os universitários. Ele com 14 anos aqui, pra mim, na frente da minha mãe, na frente da minha irmã, todo mundo. Ó, pai, posso só fazer uma pergunta? Falei, pode. Porque ele mora lá em Londres, desde 4 anos de idade, então ele tem aquele sotaque, parece o Henrique Cristo. Acho que ele é filho do Henrique Cristo. Ó, pai, posso fazer uma pergunta? Falei, pode. Ó, pai, o que é clitóris? Falei, clitóris? Clitóris é o verbo clitoral. É o clitóris, o clitóris. Não, pai, por favor. O que é clitóris? Falei, filho, você tinha perguntado ontem à noite, tava na ponta da língua. Meu Deus. Ai, que fase boa. Oh, meu Deus do céu. Que fase boa, meu irmão. Ó, pai, ó, pai, ó, pai. Você sabe que o Marrom, ele mandou uma parada pra gente aqui hoje, ele mandou pra mim, muito engraçado, o Marrom, o humorista Marrom. Sei, sei, adoro. Aí ele falou que agora no dia das namoradas, que a mulher dele falou, vamos fazer um trato, Marrom, vamos fazer um trato, vamos fazer o dia dos namorados que estão chegando, vamos fazer o seguinte, nós estamos juntos há 30 anos, sei lá, 20 anos, sei lá, vamos pedir o que quiser, você pode pedir o que você quiser e eu peço o que eu quiser, o Marrom contando, o Marrom contando. Aí, apertamos a mão, falamos, legal, feito, feito o trato, o que você quer? Ela falou assim, eu quero uma bolsa Louis Vuitton. Aí ele falou, uma bolsa Louis Vuitton e aí ela falou assim, e você, o que você quer? Ele falou, eu quero o Toba, quero o seu Toba. Eles são casados. Ai, misericórdia, coitado. Aí ele foi lá ver a bolsa, né, 45 mil. Por isso que eu trabalho pra comprar a bolsa, não tem que dar o Toba. 45 mil. Glória a Deus, melhor trabalhar. Aí, escuta, 45 mil, né, aí ele falou, pô, aí ele foi lá na loja, ele contando, porque eu não estou sabendo que eu contava, mas ele contava essa. Ah, mas 45 mil não tá valendo uma prega, não. Pô, não, aí ele falou, pô, 45 mil, vou lá comprar a bolsa e tá, pô, na promoção, 45 mil, mas é muito caro. Aí ele começou, aí ele contando, né, ele falou assim, aí eu comecei a pesquisar os custos, né, os custos, quanto custavam os custos. Tem custos de 500, tem custos de 400, tem custos de 800. Ah, e se eu fosse, ela corria logo pra 25 de março, comprava uma barata. Não, aí escuta, aí escuta. Matava a vontade, não tinha que dar o Toba. Não, aí ele contando, né, ele contando, porque ele tava contando no show dele, ele mandou pra mim. Aí ele falou, balando, aí ele fala, aí eu fui lá, pesquisei, aí comprei de segunda mão, comprei de segunda mão, comprei por 8 mil, comprei a bolsa de 8 mil, aí cheguei em casa, ela bateu o olho na bolsa e falou assim, olha, amor, essa bolsa é de segunda mão, você comprou de segunda mão, né? Aí ele falou, e teu cu é zerado? Eu não tô conseguindo contar, assim que eu morri de rir. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, eu vou te falar a cada piada. Mas é o Marron, o Marron tá arrebentando aí, meu amigo Marron, ele mandou pra gente sair, eu achei muito engraçado. Me diz uma coisa.